Meio dia e três, boa tarde pra você. O RJ teve acesso com exclusividade às fichas de identificação de quatro presos da Lava Jato que estão na cadeia pública de Benfica. A do ex-governador Sérgio Cabral, a dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Mello e também a do ex-secretário de saúde Sérgio Cortes. Só que essas quatro fichas estão bem diferentes das dos outros presos. Elas não têm foto e ainda aparece uma mensagem assim ó, imagem não autorizada. Você vai ver a reportagem da Renata Caput e do Mahomet Saig. São as fichas de identificação que todos os presos do sistema penitenciário do Rio tem. Só magistrados e servidores indicados podem acessar esses dados online. Caso a foto ainda não tenha sido incluída, o espaço reservado a ela aparece vazio. Diferente do que acontece com pelo menos quatro presos na Operação Lava Jato do Rio. Nas fichas do ex-governador Sérgio Cabral, dos ex-presidentes da Assembleia Legislativa Jorge Pisciani e Paulo Mello, todos do PMDB, e do ex-secretário de saúde Sérgio Cortes, em vez das fotos, há a seguinte mensagem, imagem não autorizada, o que nunca aconteceu antes. No caso de Sérgio Cabral, a foto dele com o uniforme de presidiário, que já tinha sido inserida no sistema, foi retirada. Esse sistema é de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária. O atual secretário, Erir Ribeiro, está na função desde março de 2015. Antes, foi comandante-geral da PM durante a gestão de Sérgio Cabral. Em junho, o Jornal Nacional mostrou regalias do ex-governador e de outros presos da Lava Jato, quando eles ainda estavam no conjunto de presídios de Bangu. Sérgio Cabral aparece nessas imagens, circulando livremente pela cadeia e até mesmo fora da área reservada aos presos. As câmeras também mostraram que ele recebia encomendas não permitidas. E que um agente da CISPEN, o serviço de inteligência ligado diretamente ao secretário de administração penitenciária, havia entrado na cela onde estava Sérgio Cabral. Só que esse serviço não tem a missão de fiscalizar celas e nem de acompanhar a rotina dos presos. Um mês atrás, o RJ mostrou que os presos da Lava Jato em Benfica tinham recebido um presentão, uma sala de cinema com televisão de 65 polegadas e home theater. Depois que a sala foi revelada, os equipamentos foram retirados do local e doados a um orfanato. Na semana passada, os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci, que estavam em Benfica e tiveram a prisão revogada depois de uma votação na Assembleia, foram libertados pelo diretor do presídio, sem um alvará de soltura expedido pela Justiça. O Ministério Público do Estado do Rio está investigando se houve crime na conduta do diretor da cadeia, subordinado ao secretário Eri Ribeiro. Os parlamentares saíram da prisão num carro oficial da Alerj. Você viu na reportagem do meu amigo Mohamed Saig que as fichas são bem diferenciadas. Eu vou conversar com o Danilo Vieira, que está em Benfica. Tem alguma resposta para isso, Danilo? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. A gente foi atrás dessas respostas, né? A gente conversou com a vara de execuções penais e a vara respondeu que não tem responsabilidade sobre esse assunto, a inclusão de fotos, e que a função dela é fiscalizar os presos e as unidades prisionais. Aí a gente foi atrás da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que ainda não se pronunciou. Mas aí a gente foi pesquisar o regulamento da SEAP, saber o que ela diz sobre esse assunto. E o regulamento da SEAP é bastante claro. Ele diz que quando um preso ingressa no sistema, ele tem que ter ficha de identificação com dados disponíveis e foto. Bom, sobre as regalias de Cabral que a gente mostrou em junho, a gente foi atrás da resposta do MP saber a quantas andas é essa investigação. O MP disse que o inquérito foi instaurado para analisar 10 mil horas de vídeo das 16 câmeras e que esse processo, esse inquérito, já está numa fase final.